Vou começar a manifestação aqui perto de Nova Serrana, hein? Vambora, hein? A BR-262 em Nova Serrana foi a primeira rodovia da região centro-oeste a ser fechada por manifestantes. O ato começou no final da tarde dessa segunda-feira. Eu acho que o recado que o presidente deu foi esse, né? Ficou caladinho, nós não vamos aceitar. Infelizmente, se nós aceitarem, depois não vai ter como recorrer a nada. A BR-262 aqui na entrada do Veredas, tudo fechado, protesto, e a galera está aí. A pista foi bloqueada nos dois sentidos da rodovia, o que gerou um congestionamento quilométrico. Indignada com a situação, esta mulher, que passava pela BR-262, fez um vídeo. Nós estamos aqui dentro do ônibus de Moema, parados na BR-262, sabe? Uma falta de respeito miserável com quem trabalha, porque quem está interditando isso aí é tudo patrão, não tem que bater o cartão amanhã cedo. O protesto seguiu durante toda a noite e madrugada. Às seis horas da manhã desta terça-feira, a pista foi liberada pelos policiais rodoviários federais, Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros. Todos os materiais que estavam obstruindo a passagem de veículos foram retirados. Aí, ó galera, a polícia está do lado do povo. A polícia vai bater continência para um ladrão, o presidente deles. Eu nunca vi polícia bater continência para um ladrão, na minha vida, é a primeira vez. O meu filho, o sonho dele é ser policial, mas para ser mandado por ladrão é difícil. Houve protesto também na BR-354, em Bambuí. Manifestantes atiaram fogo em galhos de árvores e bloquearam a passagem de veículos. Ainda na BR-354, no Trevo de São Gotardo, apenas ambulâncias, veículos de passeio e com cargas perecíveis, estavam liberados para passar. Isso é doença, sinceramente, o Brasil está sem opção para o presidente da República. Na MG 050, em Formiga, manifestantes também usaram pneus para bloquear a rodovia. Olha a greve aí em Formiga. Os planaltos fechando. Passa caminhão nenhum aqui, ó. Ainda na MG 050, mas em Itaúna, o protesto acontece em dois pontos da rodovia, sendo um deles próximo à Praça de Pedágio. BR de Itaúna, agora, quase nove da manhã, tudo parado. Precisa de vir, não. Provação da manhã, tudo parado. Provação da manhã, tudo parado. Provação da manhã, tudo parado. Versículo 30. Um Нов kanaということで, vamos lá para a pêla da manhã. Tchau, então naря